Posso saber o motivo dos anjinhos estarem aqui? Bom, eu tô aqui porque eu... Fiz merda. Eu admito, fiz besteira. Mas o nono é que eu não faço a menor ideia. Tudo com esse moleque desde o sexto ano, eu nunca nem vi ele abrir a boca. Não sabia nem que era possível ele vir parar aqui na diretoria e o moleque não falar nada, pô. Fiz besteira também. Hein? O que você fez, aluno? Então, diretor, o que acontece é o seguinte... Sim, tu nunca viu nenhum ser humano falando, não? Não, já vi pessoa falando, pô, mas ele... Rapaz, eu pensei que tu era mudo, mano. Pode prosseguir. O que acontece é o seguinte, diretor, eu acabei perdendo o horário e cheguei atrasado. Você só chegou atrasado mesmo? Não, não, somente isso. Pô, diretor, é sacanagem mandar um moleque aqui porque ele chegou atrasado, né? E o senhor, Bonito, por que o senhor tá aqui mesmo? Eu? Porque eu saquei fogo na minha cadeira. Oi? Saquei fogo na minha cadeira. Não tô entendendo. Fala pra fora, garoto. Eu taquei fogo na minha cadeira. Ah, e o senhor acha lindo isso, né? Caralho, é mais teleplasta, né? É, tá ligado. Olha, eu vou ter que ligar pros quais de vocês, tá bom? Sim, senhora. Como assim tu tem pai, mano? Sim, senhora.